Olá, bem-vindo mais uma vez à nossa história. A história de hoje é sobre o jovem William Colgate. William Colgate, ou Colgate, como foi consagrado no Brasil, essa marca, era um jovem que tinha origem inglesa e foi parar nos Estados Unidos. Seus pais deixaram a Inglaterra, foram para os Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, uma família muito pobre. Quando ele completou 16 anos, o seu pai mandou que fosse a cidade grande conseguir um trabalho para ajudar a família. William Colgate, então, saiu do interior sem saber o que fazer, sem saber aonde ir. E, chegando na cidade grande, perdido, procurou emprego em diversos lugares, estava muito complicado. E aí ele viu uma plaquinha numa pequena empresa de sabão. Chegando lá, se apresentou e o dono daquela empresa gostou do perfil daquele jovem e disse, eu vou te empregar. E ele ali começou a trabalhar com muita fidelidade, com muito compromisso. E o dono da empresa percebeu que ele era um jovem de futuro. Passou-se, então, a se tornar sócio, mesmo sem ter dinheiro, passou a se tornar sócio daquela empresa. Mas aquele sócio que fazia aquela parte, que o homem já estava velho, então ele poderia ir à rua, fazer a venda. Ele se tornou um sócio nominado, vamos dizer assim. O que eu posso dizer com você nessa história? Quanto vale a sua marca? O William não era conhecido, um jovem de família pobre, mas foi para o lugar mais simples. Ali ele conseguiu uma oportunidade, valorizou aquela oportunidade. E quando o seu sócio, o dono, o fundador daquela empresa veio a falecer, ele se tornou o principal responsável dono daquela marca e começou a fazer coisas extraordinárias. O outdoor, outdoor que se fala no Brasil, foi ele o inventor, porque começou a fazer cartazes grandes, gigantes e distribuir pelas cidades. E aí ele começou a divulgar a sua marca. William Colgate, William Colgate, se tornou um dos maiores empresários do mundo. Hoje, a marca Colgate vale 8 bilhões e meio de dólares o nome Colgate. É o seu sobrenome, William Colgate. Eu pergunto para você, condutor de pesados, quanto vale a sua marca? Quando o gestor de frota, quando o encarregado operacional, quando um outro colega de trabalho olha para você, ele vê em você que valor. Quanto vale a sua marca? A única coisa que um trabalhador, um profissional pode ter é o seu nome. Aquele condutor que compromete-se a sair da empresa naquele horário e chegar no cliente àquele determinado horário combinado. Aquele condutor que valoriza a ferramenta de trabalho da empresa. Aquele condutor que preserva a sua marca, independente dos outros. Independente se está numa empresa pequena, como estava William Colgate. Independente disso, aquele condutor que olha para si de eu tenho uma marca, eu tenho uma palavra, eu tenho algo a honrar. O que eu quero dizer para você com essa experiência? Você pode começar em uma empresa pequena. Quer sair do Brasil e quer entrar na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá? Você tem que colocar uma coisa na cabeça. Muitos motoristas estão saindo do Brasil para uma empresa pequena. Não dão valor e vai para uma empresa grande que não deu oportunidade. William Colgate bateu em várias empresas grandes e não conseguiu oportunidade. Naquela pequena, ele fez história. O que eu quero dizer para você, que quer deixar o seu país. Talvez uma empresa menor vá trazer você. E qual a sua visão? Qual o valor da sua marca? Mesmo que você saia dali para se tornar um grande empresário, para ir para uma empresa maior. Você vai honrar o seu compromisso naquela empresa? Vai deixar ali a sua marca? Tem um valor? Então é isso. Nessa história, o que eu queria dizer para você? Procure aí a história de William Colgate. Veja como ele começou. E veja o valor que ele deu a cada etapa da sua vida e por que ele se tornou grande. Independente para onde você queira ir. Seja como ele. Aquele que tem visão e que valoriza a sua marca. Motorista, o seu valor está no seu nome ou no seu sobrenome. É a sua marca o que você tem de mais importante. Espero que você tenha entendido o contexto dessa história e que a partir de agora você valorize ainda mais aquilo que você tem de mais importante, que é o seu nome e a sua marca. Até a próxima história. Tchau. Tchau.